Oi! Você já sabe o que vai ser hoje, né? Então, vamos lá! Primeiro eu fiz a sandália, não foi? Depois eu fiz a tampa do vaso sanitário pra ficar um conjuntinho, é! Aí ficou faltando o terceiro passo que você me pediu e eu vou mostrar agora. Quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, turma, vamos ao último passo a passo. Fiz o molde, ó, tá? 10 centímetros aqui, 31,5 aqui, 43 centímetros aqui. E aqui, ó, essa distância aqui tem 40, tá? Tem 40. Então, já fiz, peguei meu tecido principal, coloquei, fiz o desenho, ó, fiz o desenho, já está desenhado. Coloquei a manta R2, ó, já passei o ferro, que como eu disse pra vocês, não é passar o ferro, é deixar o ferro pra cola soltar da manta e passar pro tecido. Mas não pode deixar muito tempo, não, senão queima o tecido, hein, gente? Coitada, hein? Queimar o tecido não pode. O que que eu vou fazer agora? Vou passar uma costura aqui, porque isso aqui é uma cola temporária, então ela não fica, né, muito bem colada. Vou passar uma costura aqui em volta, simplesmente pra segurar. Aí, nós vamos pro passo a passo do pezinho. Agora, eu fiz uma marcação aqui pra eu saber mais ou menos onde é que eu quero colocar. Gente, vocês podem colocar isso em qualquer lugar aqui, ó, mais pra lá, mais pra cá, mais fechado, tá? Mas os pezinhos virados pra lá, tá? Fiz os pezinhos com molde. Qual molde que eu usei, gente? A sandália que a gente usa, a Havaiana, fazendo propaganda da Havaiana, ninguém merece, né, propaganda da Havaiana. Você coloca no pano e faz, tá? Cuidado pra não ser o pezão 44, 45, tá? Vai ficar meio esquisito aquele pé desse tamanho. Tá bom? Aí, fiz uma marcação aqui mais ou menos, vou... Coloquei o papel termocolante. Pra quê? Pra que eu possa, né, tirar e botar. Você pode usar cola pano, se quiser. Mas o papel termocolante funciona muito bem aqui. Então, como é que a gente tira esse papel? Ó, faz um talinho aqui. Faz aqui em cima não, hein, gente? Ó, um talinho aqui pra puxar essa primeira película ali, aqui. Ó. Um. Pezinho virado, gente. Aqui vai dentro do vaso, do pé do vaso. Então, o pezinho virado pra lá. Ó. Aqui. Com aqui. Ó. Pezinho aqui. Não precisa colar ainda, colar. Vamos botar os dois, pra depois a gente ver se tá certinho. Tem que passar bem de levinho aqui, pra não tirar, cortar a película de baixo, tá? Ó. Ó. Isso. Agora, vamos vir aqui e colar o outro pezinho aqui, ó. Ó. Vê se tá direitinho. Tanto direitinho. Chama, bom. Aí, se não tá, você tira e vê direitinho onde é que você vai colocar. Ó. Por isso que é bom o papel termocolante, ó. Com a cola, você não tem esse manuseio. Agora, vamos fazer aquele pontinho. Qual pontinho, gente? Qual pontinho? Esse pontinho aqui, ó. Pra segurar a sandália. Tá bom? Ó. Esse pontinho aqui, pra segurar a sandália. Ou vocês podem fazer a mão, se vocês não tem um pontinho. Podem colocar o tradicional, o zigue-zague, se quiser. Só não pode colocar, gente, o reto. Porque o reto, ele vai desfiar. Mas não esqueçam que nós temos que passar aqui. A termolina. Pra quê? Pra que, ó. Não sei se vocês vão ver aqui, mas já começa a querer soltar os fiapinhos aqui do lado. Então, você tem que passar a termolina. Pra que esses fiapos aqui não soltem. Tá bom? Então, eu vou passar a termolina. É simplesmente a termolina com o pincelzinho, você passar. Deixa secar. Não, trabalhe com o produto molhado. Deixa secar. Tá? Aí você pode costurar sem problema nenhum. Quem não conhece a termolina, quem não tem dinheiro pra comprar a termolina, vai na internet e bota ali. Como fazer termolina. Lourinho, tá danado hoje. Nossa, mãe do céu. Bota lá na internet como fazer termolina. Que vai aparecer lá. É muito fácil. Com certeza você tem todos os ingredientes em casa. Tá bom? Então, vou passar a termolina. Secou. Vou passar o pontinho e já volto. Passei, ó. Pontinho. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, ativar as notificações apertando o sininho. E de dar muito like. Pois bem, gente. Agora nós temos que fazer o que? Essa tirinha aqui, ó. Vamos fazer essas tirinhas aqui, tá? Já fiz aqui o moldezinho. Já cortei as tirazinha. Passei a termolina, porque você tem que passar a termolina. Ela vai ficar assim durinha, ó. O tecido vai deixar de ficar maleável, vai ficar durinho. E agora nós vamos fazer essa composição aqui. Gente, isso aqui você bota do jeito que você quiser, tá? Sem problema nenhum. Não tem uma técnica, não, ó. Umzinho virado pra lá. E umzinho virado pra cá, ó. Tanto faz, ó. Aí aqui você vai cortar o excedente, porque esse aqui tá maior, tá vendo? Aí você vai ver até qual altura que você quer. Uma coisa pra ficar bem bonitinha. Aí você vê aqui, ó. Pra as duas ficarem do mesmo tamanho. Você mede por aqui, ó. Bota a régua aqui. Pra você ter, assim, a altura ideal pra todos eles. Pra ficar uma coisa bem bonitinha. E tenta fazer o máximo parecido com o outro. Pra não ficar uma coisa desproporcional. Tá bom? Aí você fez aqui. Fez a junção aqui direitinho. Cortou aqui bonitinho, tá? O tamanho que você quer. Você vai vir com a florzinha. Você pode comprar essa florzinha. Você pode fazer uma florzinha de fuchico. Você pode fazer o que você quiser. Botar um lacinho aqui. Aí vai da sua cabeça. Só não coloque nada que seja... Que tenha altura. Que seja alto. Porque as pessoas podem tropeçar. Tá bom? Nem botão. Não coloque botão não. Porque também as pessoas podem tropeçar. Tá? Aí você vai passar o mesmo pontinho que você passou aqui. Tá? Você vai passar aqui. Ou você faz o caseado. Sem problema nenhum. E a florzinha também. Eu costurei. Mas aí você pode também fazer um caseadinho aqui. Sem problema nenhum. Pode costurar. Entendeu? Aí vai do jeito que você quiser. Então, eu vou fazer esse pedacinho aqui. Tá bom? E... Já mostro como é que a gente vai colocar, ó. O nosso forro. Nesse caso, não vai ser um tricoline que a gente vai colocar. Porque vai ficar no chão. Eu vou colocar o mesmo forro que eu coloquei aqui. Que é um brim. Tá bom? Então, vou fazer essa parte aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai colocar o brim aqui. Tá bom? Segura aí. Pronto, turma. Coloquei. Prendi a florzinha. Como é que eu prendi isso aqui, gente? Botei cola pano, tá? Prendi com cola pano. Essa aqui também é cola pano. E fiz o arremate. Primeiro prendi isso aqui. Depois eu coloquei a florzinha. Tá certo? Agora, vamos lá, ó. Todo o acabamento tá aqui embaixo. Ó. Todo ele. Então, isso tudo aqui vai ficar escondido. Por quê? Nós vamos colocar agora o forro. Corta um quadrado aqui desse tamanho. Isso aqui é brim. Você pode botar brim, pode botar jeans, pode botar o que você quiser aqui embaixo. Essa manta aqui, gente, é a manta R2. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz pra colar a parte de cima, eu vou fazer pra colar essa parte aqui. Ferro. Ferro e vamos passar aqui, ó. Pronto, turma, ó. Tá fixado, ó. Tá? O que que eu vou fazer? Em cima dessa costura aqui, gente, eu vou passar uma outra costura. Pra fixar o forro. Tá? Pronto, turma. Passei. Costura, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Cortar aqui com meio centímetro de distância. Por quê? Nós vamos passar o zig-zag. O zig-zag, olha. Também pode passar o zig-zag se você quiser. Mas nós vamos colocar aqui o viés. Tá? Turma, quem não sabe colocar viés, dá uma olhada aí no meu card. Que eu tenho aí dois vídeos de como colocar viés, tá? Que eu não vou mostrar esse passo a passo pra vocês, não. Não, o vídeo fica muito longo. Tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha aí. Quem não sabe, dão uma olhadinha aí como é que passa o viés. Tem o viés fácil e o viés difícil. O viés difícil, fica mais bonito. O viés fácil, fica mais feio. Fica mais feio. O acabamento fica meio rústico. Tá bom? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever. Toque o sininho pra ativar as notificações e vocês receberem tudo o que eu posto. Tá bom? Vou colocar esse viés aqui. Tá vendo a distância? Bem pequenininho. Vou colocar esse viés aqui e já venho pra mostrar como ficou... Mito! O nosso trabalho. Terminei, terminei, terminei o terceiro passo. Quer ver como é que ficou? Quer? Então não deixe de dar like, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. É... Tocar o sininho pra ativar todas as notificações e vocês ficarem por dentro de tudo que eu posto. Então vamos ao terceiro passo. Cadê o terceiro passo, Cláudio? Cadê o terceiro passo? Aqui o terceiro passo. Ó, ó. Então, é assim, ó. Aqui encaixa no vaso. Não encaixa? Ó. Aí como é que você faz? Você fica sentadinha com os pezinhos aqui em si. Olha, que aconchegante. Gostaram como é que ficou? Ó, ó. Os dois pezinhos aqui e você, ó. Agora, gente, olha só. Não bota o sandalhão, não. Se ficar o sandalhão, você vai botar o pezinho aqui assim, quando ficar assim, ó. E o seu pé vai ficar pra fora aqui do pezinho, olha. Ah! Gostaram, então? Olha só que conjunto lindo pro seu banheiro. Ficou espetáculo, não ficou? Aí, ó. Ó. Vou botar assim, ó. Não é babador, gente. Ó. Não é babador. Tá bom? É o passozinho pro banheiro. Gostou? Gostou? Então, dá muito like aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí. Fui!